Boa tarde a todos, boa tarde, como eu sou professor, fui professor de educação básica do estado do Rio de Janeiro, trabalhando em Bom Jardim, trabalhando em Duque de Caxias, professor do município, me sinto muito mais à vontade de estar no chão do que no palco, então peço licença à mesa para estar ocupando esse espaço dessa maneira e até aproveito nas minhas primeiras palavras trazer o agradecimento no lugar de fala. Eu acho que, assim, agradecer a Valéria Roque e a comissão científica, a comissão organizadora do evento, porque cada mesa, cada GT, cada coordenação de mesa, cada intervenção, cada apoio da monitoria, está testemunhando aqui o evento que possivelmente vai falar sobre como e se a geografia vai ser ensinada, depreendida para a Valentina, para a Juan, para o Francisco. Então, assim, a gente precisa entender que o que nós estamos tratando aqui, nesses dias, são sobre a aprendizagem das gerações futuras, especialmente a aprendizagem espacial, que é o que nos unifica aqui. Então, nós estamos tratando, sim, de processos identitários. Então, a proposta que a comissão colocou para a gente é versar sobre o currículo, políticas de currículo, e aí eu aproveitei, nesse exercício, de tensionar a ideia de nacional. Então, é interessante que eu me colocar também nesse lugar de fala, porque são 11 anos que eu estou pesquisando na área de currículo. O Núcleo de Estudos de Currículo, NEC, fundado pelo professor Antônio Flávio, nos anos 80, o professor Antônio Flávio, que também trabalhou muito aqui, em conjunto com essa casa. Falar de currículo também na FMG, também me traz desafios, porque essa casa tem produzido muitas pesquisas sobre currículo. Então, eu acho que é interessante, nesse momento aqui, de altíssima intensidade e de tensões. Porque, então, eu vou desejar a Lucineide, a professora Sola, que tenhamos hoje uma tarde produtiva, saudável, que trajamos diálogos propositivos. Porque tratar de reforma curricular sempre será um engodo. A reforma curricular, ela divide mais do que une, porque todos querem ter as suas reivindicações satisfeitas. Então, ao invés de eu começar aqui e falar sobre a base e o currículo, eu tomei como estratégia de falar do nacional. O nacional como metodilha de comum. Então, o nosso interesse aqui, nesses minutos, são dois. Problematizar o currículo para além do objeto e identificar estratégias para problematizar o currículo. E a estratégia, no meu modo de ver, é a gente começar a desfazer, descolar a ideia do nacional ao comum. E eu acho que a epistemologia da geografia tem contribuído há décadas a respeito da escala. Então, quando nós falarmos de nacional, nós estamos falando, sim, de processo de produção de subjetividade. Eu acho que o André, estou olhando aqui para ele, é um cara que também vai falar, certamente, na mesa a respeito de representação espacial e a partir de produção de subjetividade. Então, indo mais, eu queria convidar vocês, então, nesse momento, a problematizar o currículo. Esse ponto aqui que eu queria chamar a atenção. A estrutura do texto, ela ficou, como eu chamei, é uma análise empírica. Então, eu vou estar comparando textos curriculares. A comparação, entendendo, gente, que o currículo não é apenas documento. Os textos curriculares são múltiplos. Eles vão desde o diário do professor até o documento da Unesco do Banco Mundial. Mas as intencionalidades, elas também obedecem as escalas. Então, é interessante a gente observar aqui, no mesmo ponto de vista, nós da geografia, temos uma grande contribuição para a escala como categoria da prática. Essa aqui é uma discussão que o professor Rogério Hasma, Adam Lujo, já estão travando há muito tempo. E uma análise da decisão curricular. Só voltando aqui. Toda vez que nós estamos tratando da definição do nacional, nós estamos tratando de uma decisão curricular. Então, não é por acaso que o meu ponto de interesse aqui, ele conversa muito com a fala da Valera hoje dentro do GT. A Valera usou o substantivo chamamento. Nós estamos, mais do que na hora, de fazer a discussão do currículo de geografia para além do objeto. Nós estamos, não é que não façamos a discussão curricular. Mas nossa discussão curricular, muitas vezes, é endógena. Nós deixamos de dialogar com produções curriculares de pesquisa do campo do currículo, para trazer as nossas tensões. E vejam bem, nós estamos em que? Uma comunidade disciplinar. Observe que nossas estratégias de sobrevivência nas escolas, elas passam pelo currículo e passam pela identidade que oferecemos à geografia. Então, não são coisas descoladas quando a Lucineiro está colocando a respeito das licenciaturas com as reformas de educação básica. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, quando eu estou falando de currículo aqui, eu não me restringe ao documento. E aqui eu convido vocês a pensar, a provocarem, digamos assim, porque pensar é mais do que pensar, é provocar mesmo a ideia, esse conceito de currículo como espaço-tempo de fronteira cultural da professora Elisabeth Macedo, e o conhecimento escolar como elemento incontornável do currículo. Vejam que, muitas vezes, a gente está nomeando o conhecimento escolar como conteúdo e como listagem de conteúdo. E eu acho que está mais do que na hora também do nosso comunidade disciplinar entender que o conhecimento escolar é uma categoria que ela está em jogo no momento das reformas curriculares. Outra questão que eu quero chamar a atenção é que o currículo, ele é perecível. As decisões curriculares, elas são respondidas pelas contingências e como os grupos de interesse se articulam para a decisão curricular. Então, é óbvio que a importação de a gente pensar o currículo, e aí a gente está trazendo uma dimensão da política de currículo, que é muito tensionada pela teoria política do Ernesto Laclau, que é a ideia de contingência, da produção de antagônico. O tempo todo, quando a gente está defendendo uma proposta curricular, nós precisamos de delimitar quem são os atagônios daquela proposta curricular. Ao mesmo tempo, é interessante colocar aqui que todos os documentos curriculares, eles são híbridos. Os documentos curriculares, eles necessariamente precisam ser híbridos. Por quê? Porque eles vão tentar reunir diferentes demandas, diferentes reivindicações sobre o que merece, o que é passivo de ser ensinado para gerações futuras. Então, vejam, quando nós estamos tratando de currículo, a dimensão política, ela é o que elimina as decisões curriculares. Não há como separar a dimensão política do currículo. Ao mesmo tempo, o que eu quero chamar a atenção de, eu quero que essa provocação, o currículo para além do objeto, estejam presentes, não só na minha fala, mas também nas intervenções. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai discutir a base, ou discutir a reforma do ensino médio, nós gostamos de, nós da geografia, eu estou me incluindo, de sempre delimitar os atores institucionais da decisão curricular. Mas a decisão curricular, ela está, por exemplo, naquele aluno que está dormindo naquela aula. ou aluno que pergiversa aquela prova. Por quê? Porque a decisão curricular, ela não está delimitada, exclusivamente nas instituições. Então, voltando aqui, eu estou indo para frente, senão o Antônio já me expulsa. O que que me incomoda? Me incomoda que, quando a gente fala da base, por exemplo, da base nacional comum curricular, tanto os defensores da base, quanto os seus críticos, eles sempre comungam da ideia de base como sinônimo do comum, o nacional como comum. e isso é prejudicial. Porque, prejudicial para qual momento? Para o momento de agora. Porque nós estamos, também, na disputa do que vem a ser o nacional. Enquanto professor de geografia, isto está na base fundante da identidade disciplinar. Então, nesse momento aqui, eu queria chamar a atenção dessa metonima nacional comum, vindo ora como a salvação, a escola, o discurso da escola em crise, é o que sustenta essa metonima nacional comum, e nessa ambivalência, tanto como salvação, como como frustração. O currículo nacional é a frustração, e o currículo nacional como salvação. Essa ambivalência do nacional comum, ela precisa ser apropriada pela comunidade disciplinar como estratégia na negociação da base. Por que isso? Porque, uma vez que a gente pensa que esse nacional ele é uma produção de subjetividade, ele precisa ser contingencial. E por que eu estou falando que ele é contingencial? Todo um processo democrático, ele precisa ser continuamente revisto. O currículo precisa ser perecível, porque ele precisa abrigar diferentes demandas que não foram colocadas, por exemplo, na primeira versão. Por isso que, na hora da negociação, se vai ser o currículo em escala nacional, eu preciso ter um cronograma de quando haverá revisões. Então, entender que o currículo tem uma validade, isso é fundamental para o processo democrático. Então, a nossa luta é entender que essa sinônima nacional comum, ela não é nem salvação, ela não é nem frustração. Então, a nossa proposta aqui é provocarmos para a cidade nacional como uma possibilidade. E aí, gente, eu tomei aqui, a gente vai começar agora, assim, como eu sou professora, eu gosto de fazer esses momentos de interação de aula, eu vou trazer algumas provocações fazendo análise da imagem. Estou até, assim, meio cabulada, porque tem aqui o André, tem aqui a Mariana, eu gosto de trabalhar com representações, então eles vão ficar me avaliando depois. Mas eu vou começar com essa ideia da ambivalência entre a frustração e a salvação com o rosto de Mia Farrell. Não quero fazer spoiler do filme Rosa Púrpura do Cairo, mas o filme, de certa maneira, ele opera o tempo todo com esse paradoxo entre a salvação e a frustração. Então, o rosto de Mia Farrell, de certa maneira, aqui, ele está sendo uma metáfora para a gente que, de certa maneira, as análises da BNCC no campo disciplinar da geografia, tem operado agora com esse paradoxo da salvação e da frustração. Então, em determinado momento, e aí eu estou doida para fazer o spoiler do filme, mas eu estou me segurando, a genialidade, a genialidade da Dolly Allen está justamente nisso, é que o filme termina sem terminar. Justamente porque o paradoxo da personagem de Cecília, ela não é resolvido. O enfrentamento de Cecília não começou, ela apenas se inicia, mas aí a frustração a leva para uma saída que retorna ao ponto inicial. Então, esse ponto de definir o nacional como comum para a gente precisa ser rompido. E aí, não é por acaso que eu coloco esse paradoxo de Cecília ao lado dessa, da imagem que o próprio caderno técnico das audiências públicas adotou para didatizar as etapas da base nacional comum curricular. É uma figura geométrica, concordam comigo? Em que traz para a gente uma sensação de quê? De que as garantias, de solução. E outra coisa, uma questão interessante que do triângulo equivalente não é isso? Todos os ângulos são iguais e ao mesmo tempo o que eu queria chamar a atenção é a orientação. Não sei se dá para ver a imagem, mas a imagem colocada para definir a base nacional comum curricular começa a base sendo a primeira versão no ponto intermediário sendo a segunda versão a terceira versão e o ápice da base é a regulamentação. Vejam, é interessante a gente pensar os processos de implementação da política curricular também como processos de disputa de comunicação. A forma como eu defino como será a implementação de uma política curricular ela traduz os interesses do próprio currículo. Quando você está colocando que esse currículo ele está vindo da base de certa maneira ele projeta uma ideia de que a consulta ampla foi atendida. E o que a gente falou lá do início? Esse nacional ele precisa ser precivo. Há uma questão também muito problemática porque a gente sabe que as etapas embora comuniquem de uma forma muito coesa como está sendo deliberado a gente entende que o currículo nacional ele precisa ter não apenas o ápice como processo deliberativo todo ele precisa ser deliberativo. Então a gente tem na implementação das políticas curriculares uma marca mais consultiva do que da deliberação. Isso também a gente mostra também uma outra questão que são as necessárias descontinuidades que o currículo nacional precisa ter. Se o currículo apenas é deliberado no momento final ele garante ele traz uma ideia de que aquele currículo não será perecível. O currículo precisa ser perecível é isso que eu estou defendendo para vocês. Com essa imagem de contraste entre a Cecília e a base eu queria chamar provocar vocês que no meu entendimento o nacional como possibilidade e não o nacional como comum está nessa serigrafia do Sirão Franco que tem um título muito apropriado para a gente que é Peles e Tripas do Brasil não sei se dá para ver mas assim mostra o que texturas fluxos é o tecido de fluxos texturas descontinuidades isso para nós é importantíssimo no processo de definição curricular observar que as reivindicações elas são desiguais os sujeitos que fazem suas reivindicações são organizados de forma muito distinta 15 minutos beleza são organizados de uma forma muito distinta então por isso que eu acho conveniente a gente sempre procurar atencionar que o nacional ele não é o adjetivo menor da política curricular e eu convido vocês que é relaborar a ideia de nacional a gente pode trazer uma nova agenda para repensar o ensino da geografia porque tem dimensões no país extremamente desigual como o Brasil em que as texturas são múltiplas os fluxos são descontinuos então você entender que no país de tripas e peles muito distintas esse currículo nacional ele precisa ser constantemente revisto então o problema não está no currículo ser nacional mas está o quanto esse processo de implementação ele é deliberativo ou consultivo e aqui mais uma vez nos importa o jogo de imagens eu procurei no texto trazer as definições da base desde 2015 e contrapê-las a esse documento Glossary of Curriculum Termology Glossary of Terminology Curricular da Unesco lançado em 2013 interessante notar as características desses documentos o documento da Unesco lançado em 2013 justamente para de certa maneira sustentar os curriculistas e os implementadores curriculares ao redor do mundo interessante notar isso que Glossary tem essa intencionalidade todo Glossary ele busca de certa maneira o que? Normatizar a forma como nos apropriamos daqueles termos e aí que entra uma grande o interesse que eu tenho pelo currículo e mostrar o quanto que o currículo ele precisa de ser o tempo todo entendido na sua complexidade você não consegue trazer soluções curriculares numa tacada só por quê? porque o próprio Glossary ele vai trazer diferentes dimensões inclusive para a ideia do nacional o próprio Glossary já você analisando o Glossary já evidencia que você precisa ver várias escalas de deliberação o próprio Glossary já desanuncia até mesmo na sua própria capa que apesar de ter o interesse global de normatizar não há consensos não há consensos então esse documento ele nos isso é interessante por quê? porque de certa maneira ele diverge com a própria gramática curricular brasileira que normatizou o nacional como comum e mais interessante ainda é quando a gente contrapõe os logotipos da base vocês observam que o logotipo das primeiras versões é o logotipo que busca de certa maneira anunciar uma diversidade anunciar a ideia de síntese também isso é outro interessante a ideia do nacional como comum ele tem uma promessa que ela é muito sedutora que é a promessa da síntese é só se vocês observarem nós somos muito seduzidos por falas por comunicações e que elas trazem mais afirmativas do que intacações então a base a ideia do nacional como comum e ter essa ideia do nacional como totalizador como síntese do Brasil ele é proposto no logotipo da primeira versão agora é interessante observar também o logotipo da versão vigente em que ele traz uma ideia monocromática e escalonamento você tem a bandeira do Brasil que de certa maneira é representada e novamente a dimensão piramidal da base eu acho que esses logotipos eles também comunicam para a gente os próprios projetos de governo que sustentam a base e ambos se articulam ao glossário produzido pelo risco não é possível questão de avaliação direito de aprendizado expectativa de aprendizado competências fazem parte da gramática curricular global então às vezes eu acho também muito perigoso nós da geografia não tensionarmos o debate curricular sempre também de uma forma endógena pautando-se sempre na questão da configuração política nacional e justamente nós da geografia precisamos trabalhar na multiscalaridade quando tratamos de políticos educacionais e aí eu acho que essa conversa aqui se der tempo se o Antônio me permitir eu queria problematizar agora alguns verbetes você deixa 15 então tá obrigada 10 então tá bem olha só eu coloquei aqui porque que é essa definição do currículo essa aqui é a definição do currículo da Unesco e eu vou tentar ler aqui que minha voz não tá muito boa mas eu vou tentar ler só um detalhe a ideia do nacional aparece em vários verbetes esse aqui é um fragmento do currículo nacional no glossário da Unesco o currículo pode ser visto também como um acordo político e social que reflete a visão comum de sociedade enquanto leva em conta as expectativas e as necessidades do cláudio nacional do global então contemporaneamente o desenvolvimento curricular e o crescente processo de reforma envolve a discussão pública e a consulta de uma ampla configuração de partes interessadas o desenho curricular tem desenvolvido tópico de debate considerar frequentemente com perspectivas conflitivas engajando políticos especialistas profissionais da área sociedade como um todo então vejam vocês no elemento da definição do próprio nacional do currículo nacional no glossário da Unesco já está anunciada ao que é a ausência de consenso isso eu acho fantástico então assim se a gente tem alguma ilusão de que o currículo nacional virá para o consenso esqueça currículo é mais do que um projeto de disputa é um projeto de guerra mas a gente precisa trazer a ideia da negociação permanente porque segunda-feira muitos de nós estaremos formando professores e eu quero que também meus filhos aprendam a geografia veja mais uma vez que eu gostaria de chamar a atenção dessa ideia de partes interessadas veja que a ideia de currículo ele sempre é uma discussão pública a gente está falando disso do glossário da Unesco o que significa por público estão ampliando muito bem o público não é apenas o Estado e público não é excluído privado mas também não coloca o privado como hegemônico vejo outra questão porque que eu também trouxe o filme Alô Amigos aqui o Pato Dante conversando com o Zé Carioca porque nessa stakeholders é o subjetivo colocado também com partes interessadas pode traduzir com partes interessadas stakeholders também significacionistas então é óbvio que a negociação curricular ela é complicada porque não é sociedade capitalista quem porta a voz vai ser o hegemônico a questão é quando você torna numa sociedade democrática tornar esse nacional perecível é uma estratégia política do maior interesse em nós agora a luta tem que entrar na agenda a data da revisão das políticas curriculares vejo aqui que eu queria chamar a atenção estou me encaminhando já para para o final tem tempo tem 10 minutos ainda que bom tá bem eu não gosto de tomar tempo de ninguém eu queria chamar a atenção assim na comparação entre as definições da base nas duas versões na versão do governo dino que eu estou chamando duas versões não é versão 1 e versão 2 mas eu chamo de versões de governo mesmo a proposta vinda no governo dino e a definição vinda da do inominável a base será mais uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo das mais de 190 mil escolas de educação básica do país espalhadas de norte a sul públicas ou particulares observem que vejam como a escala ela é presente na definição a decisão curricular e escala são elementos incontornáveis de qualquer discussão de política educacional continuando a base a partir da base os mais de 2 milhões de professores continuarão podendo escolher os melhores caminhos de como ensinar e também quais os outros elementos a partir da parte diversificada precisam ser somados nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos o que eu quero é chamar a atenção nesse fragmento também que a base e isso não é uma exclusividade do Brasil qualquer proposta de currículo nacional ele tem essa verve totalizante mas além disso ela carrega uma promessa de que a reforma curricular e isso quem fala muito bem a Alice Casamiro Lopes ela sempre vem com uma promessa de melhoria da qualidade de educação e aí é que está a nossa questão observe que a própria definição da base tudo isso respeitando a diversidade as particularidades e os contextos de onde estão leve em consideração a escala local para a revisão do próprio documento e é esse ponto que eu gostaria de comparar com a definição vigente observe que aqui na definição vigente tem muitos elementos tem muitos elementos que são próximos à versão anterior mas aqui ao invés de deixar enquanto na versão do governo Dina deixem aberta a ideia de parte diversificada no contexto em que estão ali e isso é uma marca dessa versão o tempo todo tem a matriz institucional a decisão curricular partindo da escala da prefeitura do governo estadual então observe que aí você tira o que? você tira a escola a comunidade escolar e mais o projeto político pedagógico para a definição da parte diversificada não estou dizendo que há uma negação mas a análise você vê a força que no momento da ideia de diversificado o peso do diversificado vai para uma articulação discursiva que defende a instituição para a decisão curricular enquanto a versão do governo Dima ela deixa nesse ponto mais fluida para as decisões em escalas locais vejo aqui por exemplo espera-se que a base ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais com o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo que seja também balizadora da qualidade de educação isto é garantia de direito dos estudantes a aprender e a se desenvolver contribuindo para os alcances da meta do plano nacional de educação então observe que a matriz institucional ela é fortalecida nessa definição da base e aí eu estou me encaminhando para o final vou pedir para o Roberto e para o Elio que são meus colegas cantarem é eu porque que eu me sinto aqui muito responsável é tá bem de estar nesse momento porque eu sou como eu disse para vocês fui professora da rede estadual do Rio de Janeiro do município de Caxias e redes que estão estranhamente violentadas então vir para esse lugar de fala eu tenho compromisso político eu tenho uma mãe professora do estado do município eu tenho primos professores do estado eu tenho colegas eu tenho assim eu não saí da rede estadual e fui para o VRJ e deixei esse pertencimento então estar nesse lugar de fala assim como muitos de vocês que estão aqui precisamos testemunhar que nesse evento há alternativas é claro é claro que no cenário de estabilidade e certezas as alternativas que representam síntese são muito mais desidentificadas é claro que no momento de instabilidade e certezas até nossas perguntas às vezes não são as mais confiáveis mas a gente precisa nesse momento aqui por isso que eu trouxe estampada o adesivo da campanha do GT de ensino do Rio das nossas atividades que teremos lá no Simpro a quem interessa uma escola sem professor de geografia do movimento pelo ensino de geografia e porque há necessidade que nós em diferentes escadas a necessidade de construção de uma agenda permanente de uma contra-reforma curricular essa contra-reforma curricular ela é fundamental para pensar nos estratégias de resistência da geografia na escola se compararmos fizermos um estudo comparado da política curricular por exemplo do Reino Unido o Reino Unido as políticas curriculares do Reino Unido são importantes para a gente estudar aqui agora porque a primeira base nacional digamos assim foi em 88 durante o governo Tatcher e o currículo de geografia saiu do ensino médio não é obrigatório o ensino de geografia no ensino médio mas a comunidade geográfica britânica se articulou de diferentes estratégias para garantir o ensino de geografia desde os crianças pequenas até os 14 anos então vejam aqui a minha fala quando eu falo de que precisamos de um nacional perecível como possibilidade é sinalizando a necessidade de táticas de uma agenda permanente da contra-reforma curricular espero que a gente continue com esse debate gente obrigado aplausos 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 aplausos